Hello, guys! Aqui é a teacher Gisele Bertelli com dicas de inglês da Smart English. Você sabe a diferença na nossa língua portuguesa quando nós queremos dizer outro, outros, os outros e um outro. Mas e em inglês? Você sabe como usar other, others, the other or another? É isso que a gente vai aprender hoje. Quer acabar de vez com essa confusão? Fica aqui comigo! Nós vamos começar com another. Nós usamos another com substantivo no singular. Por exemplo, just another day. Just another day for you and me in paradise. Nós queremos dizer mais um outro dia. Então, é bem parecido com português mesmo, quando nós queremos dizer um outro. Eu te dou uma opção de mais um outro, mais alguma outra coisa. Por exemplo, você está tomando um café, você terminou de tomar um café e eu te ofereço uma outra xícara de café. Você gostaria de mais uma outra xícara de café? De uma outra xícara de café? E você pode me responder. Just another cup of coffee. Só mais uma xícara de café. Então, você já tomou uma, você quer mais uma. E no singular, somente mais uma xícara de café. Deu para entender? Yes. Ótimo. Já, other, ela tem uma função de adjetivo. Ela qualifica o substantivo. Portanto, você utiliza com substantivos no plural. Por exemplo, The other boys are at the park. Os outros garotos, os outros meninos estão no parque. Why don't you love me like the other boys do, like the other boys do, like the other boys do. Ah, teacher, por que eu não posso falar, então, igual em português, outros others, no plural? Não se pode colocar other no plural, neste caso, quando ele está junto com o substantivo. Como em português nós falamos outras pessoas, em inglês vai ficar other people. Not others people. Others people está incorreto. Os outros garotos. Other guys. Not others guys is incorrect. Então, quer dizer, teacher, que eu nunca vou usar others no plural? Tem aqui uma variável que é, você pode usar others no plural, se não for colocar o substantivo do lado dele. Tá? Eu vou dar um exemplo, vai ficar mais claro. Por exemplo, Who's coming to the class? Quem vem pra aula? E aí você pode responder. I will go. She will go. And the others too. Então, você especifica as pessoas, não coloca as pessoas, o substantivo, junto com a palavra other. E aí você diz, eu vou, ela vai, e os outros também. Preste bastante atenção. Eu não estou dizendo, e os outros garotos, e os outros meninos. O substantivo não vai junto, tá? Tá separado. Você coloca as vírgulas e separa. E ainda falando de other, tem o caso que você pode usá-lo com o substantivo no singular também. Mas quando você vai usar other com o substantivo no singular? Quando você está falando de algo específico, e você utiliza a palavra the, ou a, para especificar essa coisa. Por exemplo, Onde está o outro gato? Where is the other cat? The other cat. Not the other cat. Ok? The. É um gato específico. Ok? Outro exemplo. John is in the other room. John está na outra sala. Estou especificando aquela sala. A sala. The room. The other room. Aí sim você vai poder usar other com o substantivo no singular, tá? Então vamos fazer aqui um resumão, pra gente entender melhor como é que isso funciona. Então ficou desta forma. Another. Other, você vai usar com o substantivo no singular, se referindo a um outro. Other, você vai usar com o substantivo nos plurais. E você também pode usar other com o substantivo no singular, quando você especifica uma coisa com the, ou a. E por último, others, que você vai usar quando não tiver substantivo. Você não pode usá-lo junto com o substantivo. Tem que estar separado. Espero que vocês tenham entendido essas dicas. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, vai lá nos comentários e deixe a sua dúvida com a gente, tá? Se tem mais alguma coisa a compartilhar, uma outra coisa, another thing, pra compartilhar com a gente, também vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. E se gostou, o que que tem que fazer? Vai lá, CCC! Curte, comenta e compartilhe. E não se esqueçam de se inscrever no canal. O seu apoio é muito importante pra Smart English. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as dicas de inglês e de português para estrangeiros. Ok, galera, obrigado por assistir esse vídeo. See you then. Bye! The others said they wouldn't, but they did. And then it happened.